E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte, igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu tenho uma amiga que o pai nunca quis reconhecer e tal, e ela é super... A vida dela é isso, quer ser reconhecida pelo pai e chora e já fez livro, não sei o quê. Gente, pense, e o Rodrigo Faro pegou ela, jogou lá, levou pro Sertão também, porque eu levei o Rodrigo lá no Sertão também. Eu lembro, eu vi essa matéria, foi muito legal. Levou ela e tal. E aí as pessoas perguntam, você não é chateada, você foi adotada? Não, gente, eu fui escolhida, eu não fui. Você imagina o que essa pobre não passou? Com 13? Não, é assim, ela doava os filhos. Tá. Mas assim, o que ela deve ter passado de relação abusiva, de comer o pão que diabo amassou. Puta que pariu. Né, é uma vinte. E vamos lá. No meio daquele pranteiro de obra de... Vamos lá, nós três aqui não vamos entregar a idade. Eu tenho 40, vou fazer 48 já. Eu tenho 45. Já me entreguei pros 48. Eu sou o mais novo da mesa. Vocês me respeitem que eu sou o mais velho, eu tenho 55. Tem 45 há 10 anos, Carioca. Também tem isso. Eu sou de 76. Eu tenho 54. But, nós somos de uma época, né, que criança era tratado com surra. Mas era meio, não era esse bibelô. A criança era trabalho. Minha mãe adotiva. Eu escravizava a criança. Minha mãe adotiva tinha uma corda só pra mim, de nylon. Chique. Só pra mim, de pendurada na parede. Só pra mim, porque eu também era filha única. O meu pai deixava a chicota e batia em cavalo, assim, na parede. Ela cortava. Sim. Aí ele só olhava assim e fazia olhar pro chicotinho, assim. Você já se cagava todo. Sabe o que eu fazia? Já se cagava. Então, mas a criança, eu lembro da minha mãe assim. Ô mãe, eu quero ir... Minha mãe é ótima, hein? Mãe, eu quero ir jogar bola. Não é culpa dela. Ela queria ser assim. Tá bom, você vai lavar o caninho, vai fazer o quintal. Eu tinha que trabalhar o dia inteiro. Você tá me escravizando pra jogar bola? Aí depois você ia jogar bola, né? Você estuda, lava a porra toda, trabalha pra caralho pra você jogar bola. Tá escurecendo, jogava meia hora, acabou. Sabe o que minha mãe fazia comigo? É, mas não é... Madonna e o Dete não é gênia. Aí bola, balozinho. O bola, balozinho. Porra, mas você trabalha que nem um filho da puta. Sabe como é que é? Não, agora você quer ficar bilionário. Não, não é isso. Você quer ficar Elon Musk agora. Não é isso, é porque... Tá dinheirista, né? Dinheirista, é. Não sou, não sou. Eu sou trabalhador, então... É, é, é. Eu sei cavar louça com pequeno. O meu filho tem que ficar... Ô! Eu não vejo... Aí reclamou que não vê a filha há três dias também? Só trabalha? Trabalha pra ficar... Quero viajar a carnaval, só ficar longe do batuque. Porque eu me despedi, né? Porque você... Eu, eu, eu... É que vem o Lelê, né? Tem o Lelê. Despedi, é, vem. Vem o Lelê, né? Você vem o Lelê. Eu me despedi por velhinho. Aí já vem aquele cara com pandeiro, você já fica... Acabou o dia, que a gente vê que não... Se a entidade baixar e eu com essa idade te bebeu na coluna, eu travo. Não posso ficar longe. Você já curte carnaval, você já curtiu muito? Nossa, eu sou apaixonada. É mesmo? Eu me despedi agora, no ano passado, foi, não veio mais. Despedi, não vai ter mais carnaval? Não vou, amor, porque olha só, você tem que malhar pra botar... Eu fui lá antes do carnaval, Paola me passou uns negócios lá, e aí eu falei, Paola, me ajuda, não sei o quê. Ela falou, tem uma rotina. Aí ela me abandonou na segunda conversa, ela me abandonou. Largou mão. Nem respondeu mais, que aí eu falei, isso não vai dar certo, eu não vou queimar meu nome.